A Praça 5 de Outubro em Cascais foi palco das comemorações do 10 de Junho, o feriado que assinala o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A Praça 5 de Outubro A Praça 5 de Outubro em Cascais foi palco das comemorações do 10 de Junho, A Praça 5 de Outubro em Cascais foi palco das comemorações do 10 de Junho,